Olá, bem-vindo a mais um Univerciência, o primeiro programa brasileiro de TV aberta e internet produzido por meio da colaboração entre as universidades e TVs públicas nordestinas. Uma oportunidade para a gente acompanhar a ciência produzida pelas universidades públicas do Nordeste. Vamos aos destaques? Pesquisadores da Universidade Estadual do Piauí estudam medicamento para tratar pacientes com Covid-19. A pele da tilápia é utilizada no tratamento de animais com ferimentos na Universidade Federal de Sergipe. E veja também, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia inova na criação do piso tátil. Você sabia que o Buriti e o Jaborandi podem ajudar no combate à pandemia no mundo? Um grupo de pesquisadores de química quântica computacional e planejamento de fármacos da Universidade Estadual do Piauí estuda a produção de dois inibidores da Covid-19 com base em moléculas dessas plantas. As pesquisas são financiadas para a produção de remédios que tratem a doença. O Buriti tem um conhecimento da população que o Buriti tem em funções antioxidantes. Alimentar, muitas pessoas sempre usam o Buriti para alimento, isso é fato. Mas nos últimos anos tem que ser verificado uma grande... outras aplicações farmacológicas do Buriti. A gente pegou, resolveu estudar logo no início da pandemia quais das moléculas presentes do Buriti, que são nove no total, tem realmente potencial para inibir, ou seja, matar o vírus da SARS-CoV-2. O outro trabalho foi com o Jaborandi. O Jaborandi a gente já vem trabalhando há muito tempo, desde 2006 o meu grupo trabalha com o Jaborandi. O Jaborandi já é largamente usado na indústria farmacêutica, por exemplo, para o glaucoma. E a gente vem estudando já há algum tempo, o meu grupo, que é o Grupo de Química Quântica Computacional aqui da UESP. A gente já vem estudando e a gente já verificou, por exemplo, que o Jaborandi, que os alcalóides do Jaborandi têm potencial para doenças de Chagas, escistossomose. E quando veio a pandemia, o meu aluno, o Ezio, que estava estudando também para uma ou outra doença negligenciada, ele disse assim, professor, vamos testar, já que nessa época a gente já tinha publicado o primeiro artigo, a gente pensou, vamos testar as moléculas do Jaborandi para o vírus da SARS-CoV-2, já que já foi identificado o vírus exatamente como ele é. A nossa pesquisa utiliza basicamente duas técnicas da computação, que é o docking e a dinâmica molecular. Ambas técnicas, de um modo geral, buscam simular a interação entre a proteína e o farm. Para que esta ideia fique mais clara, vamos analisar a seguinte imagem. Eu tenho aqui o detalhe em verde, que seria a proteína M-PRO, a principal proteína do coronavírus, a famosa proteína Spike. E o detalhe em vermelho, eu tenho o sítio ativo, que é o local onde o fármaco, detalhe em azul, interage. Caso essa interação seja efetiva, do ponto de vista energético, significa dizer que o meu fármaco tem atividade inibidora enzimática. E até então, os produtos que nós estamos estudando, derivados do jaburundi, derivados do buriti, esses compostos têm apresentado bons resultados. Uma das frentes de trabalho no combate à Covid-19 consiste na busca por um fármaco, uma molécula específica, que tem atividade anti-Covid. Diferentemente das vacinas, os fármacos se aplicam aos casos de pessoas já contaminadas. As vacinas têm um caráter preventivo. Como já conhecemos o potencial e as propriedades fiscoquímicas dos constituintes do jaburundi, frente a diferentes receptores biológicos para doenças tropicais negligenciadas, vimos a necessidade e a oportunidade, ao longo da pandemia, de testá-las também, frente a uma das principais proteases da SARS-CoV-2, que é a protease M-PRO. Essa é responsável por processar as poliproteínas, que são traduzidas pelo RNA viral, prejudicando o ciclo de reprodução do vírus. Após as simulações computacionais, percebemos que alguns dos constituintes do jaburundi, especialmente aqueles que possuíam um anel imidazólico em sua constituição, apresentavam fortes interações com os principais resíduos de aminoácidos do sítio catalítico da enzima M-PRO. Característica essa é importante para moléculas que apresentam um alto potencial, uma alta probabilidade de inibição desses receptores. A partir da publicação desses resultados, é uma importante revista britânica, a Molecular Simulation. No mês de janeiro de 2021, podemos receber diferentes convites para participação em eventos científicos nacionais e internacionais. Graças às reportagens que foram feitas, eu tive a oportunidade de receber financiamento, tanto da empresa, de uma empresa, a empresa chamada SearchTech, essa empresa é uma empresa paulista, a empresa viu essa reportagem e resolveu financiar, bem como a FAPEP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí, juntamente com o governador e o reitor da universidade, o professor Evandro. Quando nós começamos a fazer o estudo computacional em relação às moléculas presentes no Buriti, duas, não, três substâncias, elas apresentaram um bom resultado em relação a um determinado tipo de coronavírus. Então, nós imaginamos que essas substâncias pudessem ter algum tipo de propriedades que pudessem inibir a Sars-CoV-2. Então, hoje o trabalho se encontra bem desenvolvido na parte de computação e a química computacional foi crucial para essa questão, porque a química computacional nos direciona a quais substâncias que estão presentes no óleo possuem bons resultados em relação aos processos de interação com uma determinada proteína presente no vírus. Uma vez que, uma das grandes sacadas do nosso trabalho é que nenhuma dessas moléculas, né, essa molécula aqui, ela não se mostrou nem um pouco, não tem toxicidade, ou seja, ela não vai causar nenhum mal à pessoa. Foi difícil no momento em que passamos o Brasil, no último orçamento federal, os principais cortes foram na área de saúde, educação e pesquisa. Que isso não... Num país que quer vencer uma pandemia ou quer crescer economicamente, não se deve pensar em cortes nem pesquisa. E estar na Universidade do Piauí, uma Universidade Pública do Piauí, eu não esperava isso, né, eu tenho um dever com a sociedade, que é retribuir tudo aquilo que ela me deu, que foi uma graduação em uma instituição pública, um mestrado em uma instituição pública, um doutorado em uma instituição pública e a oportunidade de ir para um outro país para fazer parte do meu mestrado através de verba financiada pelo povo brasileiro. Então, essa é a minha retribuição, digamos assim. São pesquisas como essas que trazem um pouco de esperança em meio a esta pandemia que vivemos. E daqui a pouco, os cientistas da Universidade Federal de Sergipe utilizam a pele da tilápia para tratar ferimentos de animais. É depois do intervalo, fique com a gente. O uso da pele da tilápia já é uma realidade no tratamento de vítimas de queimaduras. A pele da tilápia age como um curativo para queimaduras de segundo e terceiro graus e o seu uso acelera o processo de cicatrização, além de diminuir a dor do paciente. Mas pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe inovam na tecnologia, passando a tratar animais que precisam de reabilitação na pele por conta de queimaduras e ferimentos diversos. O uso das peles de tilápia é uma tecnologia relativamente nova. Então, foi desenvolvida por uma equipe de médicos que utilizaram os pacientes humanos. Então, como boa parte dos medicamentos, de técnicas utilizadas hoje nas veterinárias vieram da medicina humana como base, Então, alguns estudos já começaram a utilizar essas peles na reabilitação e reconstrução de estruturas, principalmente da pele de alguns animais. Então, os primeiros experimentos, os primeiros casos reportados hoje surgiram lá nos Estados Unidos com ursos, párrados, vítimas das queimadas. Lá, então, eles usaram como um enxerto ali, um curativo. Aqui no Brasil, lá mesmo a universidade que desenvolveu e patenteou essa técnica, que é lá no Ceará, eles também já estão utilizando as peles para reconstrução e manutenção de feridas em equínos. Foi utilizado em um jacaré que deu entrada aqui no Camargo e através de adema ele chegou até nós. E aí nós realizamos um exame clínico completo e percebemos que ele apresentava uma lesão, na verdade uma neoformação na sua cauda. E após o exame clínico, nós optamos por fazer a remoção cirúrgica. E aí após o exame, nós encaminhamos para a sala cirúrgica, fizemos a remoção da neoformação. E isso a gente já tem informação do animal que ia chegar até nós. Essa é uma nova tecnologia que nós estamos utilizando aqui no Camargo, onde animais que chegam com um quadro de queimadura grande ou então que necessita realizar algum procedimento cirúrgico, onde há uma remoção e uma perca de pele considerável. Nesses animais nós utilizamos a velha de tilápia para auxiliar na reabilitação desses animais. Desde então outras instituições têm adotado essas técnicas para garantir a qualidade de vida desses pacientes. A água é um bem de uso comum que está se esgotando por conta da mal utilização e também do desperdício. E preocupados com isso é que pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia mapearam as águas subterrâneas de Vitória da Conquista, registrando alguns poços da zona urbana e analisando a pureza desse bem tão precioso. Vamos conferir? A UESB tem sido procurada pela população com relação à água subterrânea, tanto em quantidade quanto em qualidade, de pessoas interessadas em saber onde pode haver água subterrânea. Então a gente resolveu dar uma resposta generalizada para a questão. O que a gente fez foi procurar uma empresa com a qual nós temos uma boa parceria, a Geocer, é uma empresa que realiza perfurações e o dono, o geólogo, apresenta perfis de sondagem dos poços bem elaborados que são dados confiáveis, portanto. Então nos quais a gente se baseou para fazer uma mediação dos valores encontrados. Quando fala de água, a água a gente tem que pensar no ciclo hidrológico, que envolve a água sobre vários aspectos. Água que está na natureza, no rio, no lago, água subterrânea, água que está na atmosfera, água que vem em forma de chuva. Então todo esse conjunto de elementos que compõem a nossa água. Nem tudo pode ser usado diretamente. A mesma água subterrânea, se ela tiver um contaminante, a pessoa pode estar usando de forma errada. Tem exemplo aí de regiões como tem de urânio, por exemplo. E de repente aquela água pode estar no veio natural de uma rocha de urânio que você pode estar consumindo água com urânio. Então a água tem que ter uma certa atenção. Ao retirar uma água, se for subterrânea, o ideal é que se faça uma análise fisico-química, biológica, para saber até que ponto ela é potável ou não. E também a água da chuva, você pode reutilizar a água da chuva, captar água de chuva, armazenar e utilizar posteriormente essa água, que é uma forma de estar economizando esse recurso tão importante e tão escasso. E a própria água que a gente utiliza também, a água que vem de Vitória da Conquista, é uma água que vem de rio. E não é um rio que não é produzido na nossa região, ela vem de outro município. E esse rio tem a sua capacidade, tem o seu volume, tem a sua vazão. Então a gente tem que pensar em utilizar esse recurso de uma forma sustentável. Bom, na verdade, a cidade de Conquista é abastecida por água superficial, barragem de Barra do Choça. A água subterrânea é usada em hospitais, postos de gasolina, lava rápido, indústria. O distrito industrial é todo abastecido com água subterrânea, então ela serve mais ao comércio e serviço. Mas alguns moradores em condomínios, em área rural para irrigação, Lagoa das Flores tem toda a produção dela, horticultura e flores, baseada em água subterrânea. Então a gente tem essas informações e procura elaborar um planejamento para que mais pessoas tenham acesso à informação sobre a qualidade do aquífero que abastece o município. No entanto, a gente já sabe que o que abastece o aquífero são as chuvas. Então elas dependem de recarga, que a gente chama de chuvas. E essa água não é inesgotável. E que ela tem que ser bem usada, com maneira, com cautela, porque ela pode sofrer uma sobrecarga de uso e um déficit. Se você explorar em demasia, ele pode sofrer um rebaixamento. A gente traz um viés, assim, a gente mostra que rio, somente em água subterrânea, perto de áreas urbanas, se não tomar cuidado, pode ter problema de contaminação do lençol, principalmente por colisformes fecais, lixo. A gente chama a atenção também de algumas áreas importantes na cidade de Vitória do Conquista, chamadas de alvéolos, que são áreas de recarga desses aquíferos, que é importante, que muitas vezes o ser humano não se preocupa com essas áreas, termina aterrando nessas áreas, que não deveria ser esse tipo de ocupação urbana, seria área de preservação, porque são áreas que servem de armazenamento do próprio aquífero, né? Então a gente traz essa preocupação também, segundo ao uso, o uso sustentável e dentro de um viés ambiental, né? Parabéns aos nossos pesquisadores, sempre tão preocupados com o nosso bem-estar. E daqui a pouco, os cientistas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia inovam na criação do piso tátil. É já, já! O artigo 46 do Estatuto da Pessoa com Deficiência determina que o direito ao transporte e a mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao acesso. E tentando colaborar nesse sentido, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia estuda a criação de um piso tátil e inteligente que facilita a mobilidade de pessoas com deficiência visual. Mobilidade não se trata apenas de transporte, mas também de todo um planejamento que favoreça o deslocamento para todas as pessoas. E são justamente esses os vilões para as pessoas com deficiência no país. Minha locomoção aqui é um pouco complicada. Aqui na minha área onde eu resido, consigo alcançar até a prefeitura. Da prefeitura em diante, eu já fico completamente perdida. Já não tem nenhuma linha de referência para que eu pegue como base para me situar. Então, os passeios que são quebrados, também passeios que não são regulares, são passeios alto e baixo, passeios que estão ocupados com carro, moto, bicicleta. Tem várias coisas que eu vou encontrando no meio do caminho e isso tudo já lhe deixa um pouco amedrontada de você sair, fazer vexame, se bater nas coisas. Enfim. João Neto, engenheiro da computação e professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, explica sobre sua pesquisa de doutorado direcionada para cidades inteligentes e inclusivas. E durante a condução da minha pesquisa, eu observei que todas as soluções tecnológicas para cidades inteligentes não contemplavam pessoas com deficiência. Então, foi aí que eu tive a ideia de propor, desenvolver algumas ferramentas para cidades inteligentes inclusivas, que são tecnologias urbanas que buscam ampliar, aumentar a autonomia e independência de pessoas com deficiência e do espaço urbano em cidades. Entre várias ações que nós estamos envolvendo, tem a ação do piso tátil inteligente. Já o estudante Adenito Moraes explica o desenvolvimento da pesquisa e o funcionamento do protótipo com o celular. Essa pesquisa pode ser ampliada também, porque pode ser... A gente já está estudando formas de ver como levar isso para fora do piso tátil, para abranger outras pessoas também, outro tipo de público. O protótipo é um dispositivo vestível que é acoplado no pé, coloca no sapato e ele tem a comunicação com o celular. Conectado. Local atual. UFRB Páblia 1. E através de etiquetas instaladas no piso tátil, ele consegue ler aquela etiqueta, identifica aquela etiqueta referente ao local. Ele vai informar em qual ambiente ele se encontra. Local atual. Corredor, cantina, recepção. Caso a pessoa queira, não conhece o local, queira saber onde está o banheiro, onde está uma sala, onde está a recepção e queira chegar até esse local, ele pode adicionar através do aplicativo, que vai se comunicar com o dispositivo e o aplicativo vai informar a direção até chegar a esse local. Banheiro masculino. Local atual. Entrada. Siga em frente. E se ali também tiver alguma coisa, algum alerta, alguma coisa que ali não pode ser acessado, também informa. Local atual. Corredor, salas, banheiros. Vire à direita. O aplicativo, ele está em formato áudio e texto, porque tanto é para pessoas com deficiência visual, cegas de segredo total, ou as pessoas de baixa visão. Local atual. Corredor, salas, banheiros. Siga em frente. Ele dá completamente autonomia para que você se localize de forma segura, porque até onde eu vi, em nenhum momento ele foi falho na informação. Então, se de fato esse aplicativo, ele vai nos trazer segurança, então a gente vai determinar que vai ter um deslocamento mais seguro, com a certeza que você vai conseguir chegar em determinado local, com a consciência que o aplicativo está te conduzindo de forma segura. A partir do momento que se... traz esse tipo de aplicativo para o conhecimento, principalmente dos setores que são responsáveis por essas áreas. Então, acho que a partir do momento que ele tem o conhecimento, que já foi feito o teste, que deu certo, e eles vão ter uma noção que o aplicativo é de funcionamento realmente, e isso tudo vai trazer mais liberdade para que a gente possa ir e vir com mais segurança. Bom, a origem disso tudo, para mim, é que nós precisamos popularizar a acessibilidade. E eu tenho defendido isso como se fosse uma seita mesmo. Nós temos que olhar ao redor e observar, olha, o que nós temos ao nosso dispor é adaptado a pessoas com deficiência? O nosso celular é adaptado? Então, vamos colocar esses recursos todos a serviço das pessoas com deficiência também. E exercitar isso de maneira radical. E imaginar que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós teremos as nossas habilidades limitadas. e tornar isso como sendo um preceito, assim, de uma seita, que é tornar tudo o que está ao nosso redor ajustado para todo mundo. Mais um exemplo de pesquisa nordestina melhorando nossa qualidade de vida. Por hoje é só, mas voltamos na próxima semana com mais um Univerciência. Muito obrigada pela companhia. E até lá! E até lá!